E o aparelho desse tá saindo de couro o aparelho É o aparelho tá facilitando a digestão do rapaz aqui É uma série de cortadores Olha eu acho que tem gente que tá estuprando a galinha Ó tem muita carga espalhada aqui, entendeu? É um cruz isso aí, viu? Bom, não dá conta a gente que é galinha, das portas Essa é a prova de quem come mais branco na 16ª edição da Corrida da Galinha Rapaz, aqui tá apressado Eu achei muito leve É o sol, oleoso, muito gratinado Estou insegura Muito saudável Galinha, você sabia que é o último colocado, o que é que ganha nessa prova? O último? Vai pagar a conta Vai pagar a conta